E a primeira é de transformar aquela sua panela que você já não usa há tempos e ela está nessa situação totalmente embaçada. Você vai precisar de uma rodela de limão, pode ser fininha, não precisa ser muita coisa, e vai espremer ele por cima aqui da esponja de aço, o famoso bombril. Mas você não vai tirar de baixo da sua mão o limão não, tá? Você vai esfregar a panela com o limão na sua mão junto com a esponja de aço. Coloquei aqui um paninho para não arranhar e facilitar na hora de passar tudo junto. Vamos ver então se isso funciona, gente. À medida que você vai passando, vai saindo ainda mais suco e você vai sentindo sair mais suco do limão. E isso resulta numa resposta rápida ao que se refere aí a sua panela embaçada e totalmente sem brilho, gente. Olha essa aqui. Aqui estava até com uma manchinha e eu vi que saiu com facilidade essa mancha, tá bom? Então, olha que maravilha. Vou mostrar o resultado para vocês e até o final do vídeo a gente também vai ver a comparação para ver esse resultado. Olha como que fica aqui o limão e o bombril, tá vendo? Vou agora levar para debaixo da torneira para a gente ver como que ficou, se ficou um bom resultado, se valeu a pena. Eu levei mais ou menos um minuto e meio esfregando e vamos ver como que ficou, gente. Aparentemente a resposta é imediata. A panela já está brilhando melhor. A frigideira já está brilhando do jeito que a gente gosta. Olha isso, gente. Estava totalmente embaçada e agora já está brilhando. Parece até uma frigideira nova. Eu simplesmente adorei esse resultado e para mim não poderia ficar melhor. Estou colocando aqui mais na luz para vocês perceberem a diferença, gente. Eu simplesmente adorei e vou fazer com o restante das panelas que estão nessa situação. Dá uma olhada nesse antes e depois. Eu fiz esse antes e depois para você dar uma conferida de que vale a pena você fazer aí na sua casa. Eu fiz esse antes e depois para você dar uma conferida de que vale a pena você fazer aí na sua casa.